Recomeçar Elton Medeiros Recomeçar Recomeçar O que derrubo uma paixão Volcar de novo a mesma força e razão Guardar no beijo a mágoa sem reclamar Acreditar no sol de novo a mesma Luzer a de luz e renunciar Vestir a capa de cobre e corrigir Para poder chorar Só medo o tempo faz a gente demorar No sofrimento que não quis perdoar E todo mal reprimido pode Afinal nos deixa A vida tem seu dedo vai ser uma dor Todas vive no dia tem que puxar E vencer com esse canto O que derrubo uma paixão Recomeçar Recomeçar O que derrubo uma paixão 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 Acreditar no sol do amor a mesma O que é que, o que é que chegará Que se acarar mais em outro jeito Para poder, chorar, acalar Só tem que o tempo mais a gente lembrar O sofisticamento de um visto é bom Porque o mal referido Pode, a vida não me deixa A vida que eu não me sinto mandou Não dá perigo, o dia tem que fechar E quem sei com esse campo Qual é a nossa vida? Qual é a nossa vida? Valeu!